Música Pois hoje eu quero viajar pra lá do céu Onde não há de afronteiras para mim Quero subir nas estrelas e te laver o mar Pelo sorriso da criança que me abriga Vou plantar uma semente no seu coração Para colher futuramente uma nova nação Desigualdades e injustiças há de acabar Porque seu filho de eu comente não é em manjar E em manjar Vem lá para a nossa festa Diogo, pai do sol Vem lá para a nossa festa Diogo, pai do sol Vem lá para a minha vida Quero viajar Oh, 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 oh ori ae aah E eu de no meu caminho quero viajar Oh, 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 oh ori aah Ele no meu caminho quero viajar E eu manjar, vem lavar a nossa fé E ô tu, pai do sol, ilumindo meu caminho Eu quero te achar, eu manjar, vem lavar a nossa fé E ô tu, pai do sol, ilumindo meu caminho Eu quero te achar, eu manjar, vem lavar a nossa fé E ô tu, pai do sol, ilumindo meu caminho Eu quero te achar, eu manjar, vem lavar a nossa fé Viro de mar e o caminho eu quero viajar Viro de mar e o caminho eu quero viajar